E mais um bom nesse de noite Ao me adaptar dessa nova rotina Eu já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a risca Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu tomo Até não cair o copo E doeu Assim não nada Toma um capô, mas tem outro cara E doeu Passe e doeu Em cada corde foi doendo mais Disfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não morrei Pra trás Mas por esse de noite Ao me adaptar dessa nova rotina Eu já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Você irá riscar Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu tomo Da mão caiu o copo E doeu E doeu Oh, se doeu Te encontrasse no nada Com boca pulada em outro cara E doeu Oh, se doeu Em cada corde foi doendo mais Disfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não morrei Pra trás Em cada corde foi doendo mais Disfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não morrei Pra trás Dora lá Dora lá Dora lá Dora lá